Música Salve galera, começando mais um vlog aqui no canal Surf TV, esse de número 72 E pra falar de uma onda aqui no Brasil que eu não conheço, mas que tenho muita vontade de surfar A direita longa e com muitas sessões pra manobras da Praia do Silveira, lá em Garopaba, Santa Catarina Fico que atura ondulações aí fortes, com tamanho e que funcionou nesse suel, cara Mar ficou muito bom, com direitas aí bem longas, cara, ondas em torno de um metro e meio Maré mais cheia nas primeiras horas da manhã, por volta de 11 a maré secou, estava mais seca O mar ganhou um pouco mais de pressão, as ondas ficaram com mais tamanho Muito surf de performance, uma galera quebrando, Marcos de Ordem, enfim Vocês vão conferir nesse clipe que tem imagens do meu amigo Cristiano Guerlain do Surf Guide SC Espero que vocês gostem, se gostarem deixem o like, inscrevam-se no canal Surf TV e até breve com outros episódios Um abraço! Música 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 Música